Música Pare um instante na vida Analise o seu passado Compreenderá que tudo o que fez Pensando está certo E foi sempre errado Lalaí Todos nós temos na vida Um segundo de bobeira Por mais que seja vivido Sempre existe alguém mais sabido Não julgue ser o primeiro Não devemos bater no peito É dizer que sou o rei Deixe que outros julguem Porque existe o rei dos reis Lalaí Todos nós temos na vida Um segundo de bobeira Por mais que seja vivido Sempre existe alguém mais sabido Não julgue ser o primeiro Não devemos bater no peito É dizer que sou o rei Deixe que outros julguem Porque existe o rei dos reis É dizer que o rei dos reis É dizer que o rei dos reis